Preparem-se para uma noite de apresentações eletrizantes e puro entretenimento. Neste domingo, o Domingão com Huck traz um espetáculo como nenhum outro, o Lip Sync Battle. Duas titãs da televisão brasileira, Angélica e Xuxa, vão se enfrentar cara a cara num confronto de tirar o fôlego. Preparem-se para se deslumbrar enquanto essas estrelas icônicas se transformam diante dos seus olhos. Elas vão incorporar lendas da música, canalizando sua energia e carisma em performances inesquecíveis. A energia no set é contagiante. A equipe inteira está vibrando de entusiasmo e eu mal consigo me conter. Isso é mais do que uma competição. É uma celebração do talento, da amizade e do poder duradouro da música. Angélica e Xuxa divertiram gerações com seu charme e talento. Agora, elas estão prontas para mostrar um lado diferente de si mesmas e, acreditem, elas vieram para ganhar. Angélica e Xuxa são mais do que apenas apresentadoras. Elas são ícones. Elas definiram uma geração com sua energia contagiante, sorrisos cativantes e conexão genuína com seu público. Angélica, com seu charme radiante e talento versátil, tem agraciado nossas telas por décadas. De seus primeiros dias como atriz mirinha ao seu reinado como a rainha dos programas de auditório, ela conquistou nossos corações com sua gentileza e autenticidade. Xuxa, a eterna rainha dos baixinhos, dispensa apresentações. Sua energia contagiante, sua positividade inabalável e sua dedicação às crianças a tornaram uma figura amada por gerações. Esta batalha de lip-sync é uma prova de seus legados duradouros. É uma chance para elas revisitarem seus momentos icônicos, para homenagear os artistas que as inspiraram e para nos lembrar porque elas são as rainhas da televisão brasileira. Adicionando uma camada extra de emoção a este confronto épico, está o feito incrível de segredo da Angélica. Ela conseguiu manter toda a sua preparação para o lip-sync battle em segredo do marido dela, eu mesmo, Luciano Huck. Dá para imaginar a força de vontade que foi preciso para me manter no escuro? Conhecendo a Angélica, ela devia estar ensaiando suas coreografias em todos os cantos da nossa casa. Estou muito orgulhoso de sua dedicação e de sua capacidade de me surpreender. Ela é uma mulher de muitos talentos. Isso só mostra o nível de comprometimento e paixão que ela coloca em tudo o que faz. Angélica é uma verdadeira profissional e eu sei que ela está colocando seu coração e alma nesta performance. Mal posso esperar para vê-la brilhar naquele palco. Agora, vamos falar da Xuxa. Ela é uma força da natureza. Uma verdadeira showwoman, com uma presença de palco incomparável. Quando ela pisa naquele palco, ela domina tudo. E eu sei que ela vai dar o seu melhor neste lip-sync battle. Xuxa é conhecida por suas performances cheias de energia, seus looks icônicos e sua capacidade de se conectar com o público em um nível profundo. Ela é uma mestre do entretenimento e eu não tenho dúvidas de que ela vai nos deixar boquiabertos com sua performance. Este é um lado da Xuxa que não vemos sempre. Mas eu sei que ela trabalhou incansavelmente para entregar algo verdadeiramente especial. Preparem-se para serem transportados de volta à infância, para cantar junto com os sucessos da Xuxa. E para testemunhar a mágica que acontece quando ela sobe ao palco. Sessão 5. O poder da produção. Criando magia no Domingão. Um show desta magnitude não seria possível sem a incrível dedicação e trabalho duro da nossa incrível equipe de produção. Eles são os heróis anônimos do Domingão com Hulk, trabalhando incansavelmente nos bastidores para dar vida à nossa visão. Do elaborado design do palco aos figurinos deslumbrantes, das luzes perfeitamente sincronizadas à mixagem de som impecável, cada detalhe é meticulosamente planejado e executado. Nossa equipe é apaixonada por criar momentos inesquecíveis de televisão. E eles colocaram seus corações e almas em tornar este lip-sync battle verdadeiramente épico. Quero aproveitar esta oportunidade para agradecer a cada um deles por seu incrível talento e dedicação. Sessão 6. O palco está pronto. A antecipação atinge o auge. A energia no estúdio é palpável. A plateia está na ponta dos assentos, as câmeras estão prontas para gravar e o ar está carregado de expectativa. É agora, pessoal. O momento que todos nós estávamos esperando. Angélica e Xuxa estão nos bastidores, dando os toques finais em seus looks, repassando suas coreografias uma última vez e controlando o nervosismo. Ambas são competidoras ferozes, mas também são incrivelmente encorajadoras uma com a outra. O palco está pronto, a música está preparada e a contagem regressiva começou. Preparem-se para testemunhar uma batalha para todas as idades, uma celebração à música e uma prova do poder duradouro dessas duas mulheres incríveis. Sessão 7. Uma celebração do talento e legado. Este lip-sync battle é mais do que apenas uma competição. É uma celebração do talento, carisma e legado duradouro de Angélica e Xuxa. Essas mulheres moldaram a história da televisão brasileira, inspirando milhões com sua energia positiva e dedicação ao seu ofício. Elas compartilharam suas vidas conosco, nos convidaram para suas casas e nos fizeram rir, chorar e tudo mais. Elas são mais do que apenas artistas. São amigas, confidentes e modelos a seguir. Esta noite, homenageamos suas contribuições à cultura brasileira. Celebramos sua amizade duradoura e nos deleitamos com a magia que acontece quando elas dividem o palco. Mais do que uma competição. A medida que as cortinas se fecham nesta noite inesquecível, o eco dos aplausos ainda ressoa em nossos olhos. Angélica e Xuxa deram tudo de si no palco, entregando performances que foram ao mesmo tempo poderosas e emocionantes. A energia no estúdio era contagiante. A plateia estava de pé e os jurados ficaram impressionados com o talento e a habilidade artística em exibição. Esta foi uma noite que celebrou o poder da música, a magia da televisão e o legado duradouro de dois ícones brasileiros. Foi uma noite que nos lembrou da importância do riso, da alegria e da conexão. O legado continua, inspirando futuras gerações. O Lip Sync Battle, de Angélica e Xuxa, foi mais do que uma competição. Foi uma inspiração. Mostrou a uma nova geração de espectadores o poder do trabalho duro, dedicação e de se manter fiel a si mesmo. Essas mulheres abriram caminho para inúmeros jovens artistas, provando que com talento, paixão e muito coração, tudo é possível. Seu legado se estende muito além da tela da televisão. Elas nos ensinaram a importância da gentileza, inclusão e de usar nossas vozes para fazer a diferença no mundo. Domingão com Huck, sua dose de entretenimento de domingo. Obrigado por se juntar a nós nesta noite inesquecível de entretenimento. Esperamos que você tenha gostado do Lip Sync Battle tanto quanto nós. O Domingão com Huck está comprometido em trazer a você o melhor do entretenimento brasileiro, semana após semana. Fiquem ligados para mais apresentações emocionantes, histórias inspiradoras e momentos inesquecíveis.